Demorou? Demorou! Cola pra cá! Big Mike! Cola pra cá também! Barreto! Vai na merda! Vai também! Bruno! Vai na merda! Vai na merda! Aí ó! Olha aí! Aí ó! Tá gravando! Acabou de bater três bilhões de curtidas! Põe o barulho aí! Põe o barulho aí! Barreto! Cara é crítico! Cara é crítico! Aposto bataram esse de doido! Aê família! Vou dar um tal bom certo antes de começar o bagulho Já é bom pra cima, por gentileza Eu vou cortar um bit agora Porque eu coloquei ele uma única vez, em dor na rosa Porque ninguém é muito fôlego, tá ligado? Tem que pensar isso como pode É igual a roda É igual a roda Aí, bairro, acho que você perde esse bit aqui Viu? Só tocou uma única vez, dona rosa Vou te dar uma dica Eu vim com esses brenos Eu só coloquei esse bit uma vez aqui Pega a mão pra cima, dona rosa Duas lendas, caralho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Mata esse cara no Detroit Eu não vou te tocar, eu não vou te tocar Vibe mão pra cima, alegria Olhar dentro do olho, isso é troca de energia A melhor da noite é o que se pedir Eu faço a melhor da noite mesmo nos piores dias Então, ou de breche, ou de costume Pra quem não quer ouvir, é foda não abaixar o volume Mas tá ligado que a filosofia é de mandume Melhor da noite a noite, pra essa noite vai ser um estrume Já que ele vai regar o girassol Que gira em troço do sol até todo momento Mas infelizmente faltou fermento Porque você tá até bom por fora, mas que tá faco por dentro Assim como várias que pessoas estão E infelizmente isso aí faz parte da expressão Ou do dia a dia de quem tá no trampo Infelizmente a minha parte eu faço banho e eu garanto Você falou que pra mim vai ser um dia de estrume E você falou que é filosofia de mandume Enquanto você quer ser a merda pro Barreto Eu quero o seu dinheiro que faz a ver e comprar os legumes Tá vendo? Essa parada, isso te pune Bonito como a voz do Jota, edição de Autotune Por isso você se atrapalha, você só dá falha Detroit, eu tô igual o Brenos vencendo as batalhas Eu não sei se você tá vendo Minha filosofia não é fã Não é de fã Não é tipo o only Até amanhã sobre mostrar partes Eu só mostro artes Eu mostro manhã, noite e tarde A melhor do dia Eu mostro meu dom Nos piores dias faço as melhores E hoje não é um dia bom Muitos barulhos pro primeiro rounder Quem começou pra quem terminou certo O barulho pra quem ganhou são das imagens de Big Michael Diferentemente, barulho pra quem ganhou são das imagens de Barreto Pela fronteira Barreto Durados em 3, 2, 1 Barreto com 3 votos 1 a 0 Quem terminar com essa e tudo que vai Volta! Joga a mão pra cima É ligado família, levanta a mão aí, levanta a mão aí, levanta a mão! Por favor! Por favor! Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela mais, mais, ela rosa Não se tira, falta tudo espreito Não se tira, não se tira, não se tira Não se tira, não se tira, não se tira Errou o canal Não adianta falar o dia disso É necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vô! 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 3, 2, 1 Lima! Tô tipo Brenos vencendo as batalhas Quem disse isso hoje foi o GOAT Você é um dos melhores do país Quem disse isso não foi o post Foi a rua E a favela A viela Eu vi ela E é por isso que eu oro E às vezes sou profano Dentro da capela Eu falei que você é um dos melhores E quem disse isso foi Não foi o post Eu sei que às vezes eu falo umas rimas Não são minhas Quem sobra é o ghost Eu não falo sobre alguém que escreve Não falo sobre a cor da pele Falo sobre demônios que gritam rimas Que se você filma dá uma série Eu não sei se você tá entendendo Eu entendo tudo o que é que eu tô falando Sabe por que eu olho pra mão Porque as linhas da palma eu tô analisando E é por isso que eu tô vendo Tá ligado que eu sou um cara escuro E pelas linhas da minha mão e do pulso Eu determino o futuro Eu não ligo pra ser o GOAT Michael Jordan já foi várias vezes Hoje em dia não tá nem no Washington Post Você tá entendendo o homem humano E pelos seus pormenores Eu não quero ser o melhor do país Quero fazer o país dos melhores Das melhores ideias Das melhores vibes Das melhores rimas Das melhores organizações de plateias Você tá me entendendo, parceiro Que eu não te dei essa opção Hoje é o Brenos que tá lá no flow Mas não é bem do Brenos É só do Bigão Você tá entendendo? Isso não necessita Essa referência te cita Eu sei que isso na sua caminhada Até não é uma remiscrita Mas que se foda o homem humano Porque até desse jeito eu mostro um fato E a referência não me citou Mas ela vai escutar a voz do Anonimato Terceiro 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 Ok, Juralho Três, dois, um Terceiro. Descero. Bom, então, acho melhor que vocês veem aqui. Então vai aqui também, não vai dar merda. Agora, já? É, não vai dar merda. Não foi você que quase fez quantos que bebem são os lápios? Eu quase fiz quantos que bebem são os lápios. . 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 E o meu bem-feio de que ele reconhece os clientes? Toma! Cara, isso aqui é o luxo, hein? Quem começa é o Larris. Vamos aqui, vamos, família! Terceiro round na casa, certo? Barreto começa, o Big Mike conclui. Eu quero gerar a mão pra cima. Levanta a mão aí, família! Muitas pessoas queriam ter o privilégio de ver um round desse ao vivo, caralho! Vocês estão velhos! Levanta a mão pra cima. Levanta a mão pra cima. Mano, tá escrito pista de drill. Que pá que é? Mas eu não tenho certeza de mais nada, certo? Ei! Eu me quis cabuloso com a rima, mas cabulado, isso é batalha! Noi na rosa! Isso é batalha! Noi na rosa! Dois, eu me tiro, mas fica seu perigo. Isso é batalha! Noi na rosa! Isso é batalha! Noi na rosa! Noi na rosa! Vem! 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 Também não quero ser o GOAT, no anonimato eu nunca fui visto, como se eu fosse o Jack Frost. Jack Frost, tá gelado, nunca te viu, é, os cara que nem enxergam o calor, não tem visão para o frio, tá ligado que eu escuto o meu coração, cê tá ligado que escuto a sua, mas não adianta escutar a mim mesmo, eu sigo sendo só o eco das ruas. Frio e quente, e é por isso que eu vim Pixar, é porque eu sou elemento, fogo e água, foi novo filme lá da Pixar, mas você não vai entender, por isso que você toma um tombo, alto do post, eu sou um deus grego, me chame de Antetokounmpo. O que foi que tá com o MVP, tá com o Yoakit, ou seja, falou muito na temporada, eu não vi, Geni Menendez e Jogo, tá ligado que eu não sou o melhor, assim como na estatura, seu Antetokounmpo não é bom, cê só é o maior. Na estatura, na estrutura, e é por isso que você faz sua peça, eu sou Sansão, se eu tiver força nas minhas mãos, quebra o seu Dalitex, tá entendendo, desse jeito, tá ligado, meu freestyle, não sou Antetokounmpo, então eu sou das tranças, Mortano, ah, Mortano, ah, que que foi isso, eu sou Raposo Tavares, não, eu sou ponto racista, quebra alicerce, mas eu mantenho os pilares, você tá entendendo meu mano, Big Mike atravessa com a faca, não adianta mexer o alicerce, se a minha casa tá calcada na safada. Desculpa, amigão, se você trava, eu não vou perder de três a zero, é que eu faço a rima, ah, eu sou o Brenos até quando eu não quero, tipo assim, 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 se você trava, eu também posso travar, o que que nos difere? Apenas os títulos, mas não a cor da nossa pele. É, isso nunca foi, e também não é isso que tá em questão, já que você não tá querendo e sem querer você tá sendo os seus irmãos, pega o Brenos, pega o Barreto, o JP e pega o Buri, juntar o squad e coloca no palco pra ver se eles quatro não trava aqui. O que era muito bem, deixa eu pegar teu muito gostoso. Barulho para quem gosta das rimas de Big Mike! Barulho para quem gosta das rimas de Big Mike! Pela plateia Big Mike, jurados em 3, 2, 1... Dois, quatro Big Mike! Muito barulho para o Barreto!